Glaucoma vs magnésio, parte 2. Olá, eu sou o doutor Onassis, médico oftalmologista, e nesse vídeo eu vou lhe compartilhar alguns esclarecimentos a mais sobre o magnésio e a sua potencial relação com o glaucoma. Eu vou esclarecer duas dúvidas que surgiram no primeiro vídeo que eu falei a generalidade sobre o glaucoma e a sua relação com o magnésio. Se você ainda não conhece esse vídeo, eu sugiro que você dê uma pausa aqui, assista primeiro esse conteúdo, e depois você volta para ter uma informação complementar bem valiosa para quem tem glaucoma e se preocupe em colocar os seus níveis adequados dos minerais e vitaminas que têm potencial de influenciar na doença. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva no canal, deixe logo sua curtida e se você não gostar do conteúdo, e no final, sem problemas, você pode colocar o dislike. A potencial relação do magnésio com o glaucoma é que o magnésio participa de reações vasculares e o glaucoma também tem um componente vascular. Se nós observarmos, por exemplo, aquela pessoa que tem glaucoma muito avançado, praticamente cega pela doença, nós vamos observar no fundo do olho dessas pessoas aqueles vasos sanguíneos extremamente finos, mostrando que existe uma dificuldade crônica de irrigação sanguínea no fundo do olho, principalmente na região próxima ao disco óptico. Então, surgiu uma dúvida. Antônio Serrano colocou como medir a dosagem do magnésio. E Lídio perguntou qual a dosagem adequada do magnésio. Então, primeiro, como medir? Existem basicamente, para quem se interessa mais pela questão do glaucoma, duas medidas de magnésio que nós precisamos conhecer, que nós podemos medir. Um é o magnésio cérico e o outro é o magnésio eritrocitário. Então, normalmente, quando nós fazemos um exame de sangue de rotina e medimos o magnésio cérico, essa medida é, na imensa maioria das vezes, normal. Mas, se nós formos mais a fundo na pesquisa de que se existe a deficiência de magnésio, é preciso medir o magnésio eritrocitário. O eritrócito é a célula vermelha do sangue. E nós, como o magnésio é predominantemente intracelular, ou seja, fica dentro da célula, existe essa técnica de mensuração, que é muito mais precisa do que o magnésio cérico. A medida normal do magnésio eritrocitário é de 4 a 6,4 miligramas por decilitro. A gente lembra que correlação não necessariamente quer dizer relação de causa e efeito. Mas aí vamos pensar um pouquinho. Se nós precisamos de minerais e de vitaminas, por que não tê-los em níveis adequados? E agora eu lhe pergunto, você já mediu o seu magnésio eritrocitário? Você que tem glaucoma? Você já conhece essa medida? Já ouviu falar antes? Fique à vontade para você anotar aqui os seus comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, assine o canal e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que tem glaucoma ou com um familiar seu. Se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, dê uma olhada na descrição do vídeo. Eu lhe convido para assistir mais um desses conteúdos que estão aparecendo aqui na tela. A visão é o sentido mais importante do ser humano. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.